Gaúchos e gaúchas, ao longo dessas cinco semanas em que nós tivemos a experiência do distanciamento controlado, nós fomos monitorando o desempenho desse modelo para que nós pudéssemos ajustá-lo, aprimorá-lo, para que ele efetivamente consiga fazer o que ele se propõe, que é proteger os gaúchos e as gaúchas e conciliar essa proteção à saúde com a atividade econômica. Podendo atuar para fazer restrições no local, no momento e na proporção em que forem necessárias. E nós fizemos esses ajustes e aprimoramentos ao longo dessa semana e nesta etapa, nesse dia 13 de junho, em que rodamos o mapa para a próxima semana, observamos que quatro regiões do nosso Estado migram para a bandeira vermelha, que vai impor mais restrições de atividades econômicas. Essas regiões são a de Santo Ângelo, de Santa Maria, de Uruguaiana e a região da Serra, de Caxias do Sul. Por isso, eu reforço aqui o meu apelo a todos aqueles que estão nessas regiões, que atendam às diretrizes, os protocolos e a todos que puderem que fiquem em casa. Essa bandeira vermelha, ela está prevista desde o início do nosso modelo do distanciamento controlado, que justamente impõe as restrições quando elas devem ser impostas e nas regiões e não em todo o Estado de forma uniforme, para que a gente possa concentrar as restrições onde, de fato, são necessárias. E os indicadores dessas regiões apuram que há aumento de contágio e menor disponibilidade hospitalar para o atendimento. Não é motivo para pânico, mas é um alerta de que nós precisamos reduzir essa velocidade de contágio para evitar que, lá na frente, haja um colapso do sistema hospitalar e, consequentemente, tenhamos dificuldade de atendimento para a população. É assim que nós vamos conseguir proteger a todos no nosso Estado e preservar as vidas daqueles que nós queremos bem. Por isso, eu repito, só saiam de casa quando houver extrema necessidade. Mantenham os bons hábitos de higiene, mantenham aquelas recomendações da etiqueta respiratória, usem as máscaras e evitem aglomerações. A receita para nós superarmos esse período é a de distanciamento enquanto não houver a vacina que venha a imunizar a população em massa. Por isso, a gente prevê, de fato, que vai ter que conviver ainda com momentos de protocolos mais rigorosos, de algum relaxamento, mas, com a colaboração de todos, a gente vai conseguir evitar os momentos de protocolos mais rigorosos. Mas, fico alerta, se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que, sim, impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer, se for necessário, para proteger a todos. Nós queremos a conciliação entre a economia e a proteção à vida, mas é claro que a proteção à vida vem sempre em primeiro lugar. Por isso, eu reforço, está nas mãos de cada um dos gaúchos. Vocês são os nossos grandes parceiros para que nós possamos atingir o nosso propósito de preservação da vida e também de manutenção da atividade econômica. Pedimos ajuda de todos, engajamento de todos os gaúchos, para que possamos vencer esse momento, atravessar esse período difícil e, nessas regiões, retornar com protocolos mais abertos à atividade econômica, mas com a proteção da vida de todos que nessas regiões residam. Muito obrigado.